A Secretaria de Trânsito de Natal anunciou a entrega de estações de transferência para este mês. Mas antes disso mesmo acontecer, os vândalos já estão depredando toda a estrutura. Nesta terça-feira, a estação da Zona Sul, aquela que fica ali perto do supermercado Carrefour, teve parte da vidraça já quebrada. É uma pena, né? Quem vai mostrar todos os detalhes pra gente é a Elisabeth Piglione. Essa é uma das estações de transferência da Prefeitura que serão inauguradas no decorrer desse mês de novembro. Essa aqui da Zona Sul vai ficar em torno de 550 mil reais. Ela sequer foi inaugurada e já foi danificada. Tivemos aí a invasão de vândalos na madrugada dessa segunda-feira. Você vê parte da estrutura que foi toda destruída. A gente vê estilhaços de vidros no chão. Aqui dentro dessa estação vai caber cerca de 250 pessoas. Já da Zona Norte, que fica na João Medeiros Filho, vai comportar cerca de 280 pessoas. Aqui terá tanto climatização como também internet, rede de Wi-Fi e além de segurança, 24 horas. Pra mim isso é falta de educação e também uma falta de consciência. O serviço parece genial. Você ter uma climatização, um calor que faz no Nordeste. Você ter Wi-Fi enquanto você espera o ônibus, que isso já facilita a sua vida. Você vai entretendo o tempo. Então se o ônibus demorou meia hora, você não percebeu o que você tem. Então tem muitas vantagens. É lamentável que o dinheiro público seja jogado fora, né? Claro, com certeza tentaram quebrar justamente pra roubar o material que existe dentro da estação. Essa estação vai beneficiar uma quantidade bem significativa dessa população, que tanto reivindica essa estação para as transferências, né? Para a integração entre as linhas. E estamos já a partir desse momento, já acionando a construtora para que coloque pessoal para fiscalizar, para guardar esse patrimônio. Você acredita que o prejuízo em torno de quanto? Olha, isso aí quem vai avaliar realmente é a construtora, né? Ninguém sabe o que foi roubado de dentro, né? Se chegaram a roubar. Mas você veja que o prejuízo é grande, né? E a gente está vendo que está a porta já quebrada, uma porta de correr. Todo do de metal. E com certeza devem ter roubado alguma coisa de dentro da estação. Uma das grandes preocupações da STTU é de que comboios, né? Se formem ao longo aqui dessa estação. E isso possa congestionar o trânsito, a exemplo do que acontecia no passado. E aí